Estamos entrando agora no nosso segundo bloco com você na imagem da cidade, o nosso programa mulheres como é bom, mas como é bom mesmo estar nessa companhia sempre as quartas-feiras das oito às nove horas da noite e as reprises ao longo da semana em diferentes horários, diferentes momentos para colocar aqui também os assuntos que são sempre escolhidos com muito carinho para fazer a diferença no seu dia a dia. Mais uma questão importante sendo colocada em evidência, já anunciando o meu convidado, aqui o Celso de Souza e Souza, que é escritor, educador, mentor, coach e autor do livro Como Ser Líder Diferenciado. Celso, seja muito bem-vindo aqui à nossa TV Galega, já fazia um tempo que você não passava por aqui, né? Tudo bem? É verdade, Denise. Muito obrigado por mais esta oportunidade, né? Muito obrigado a você que está nos vendo, né? Pela sua audiência. Celso, gestão de pessoas, ser líder, é questão de profissão, é questão de lapidar o ser humano, não só no campo profissional, mas ser líder da sua vida, ser líder das pessoas que estão ao seu redor, seja na família, seja no campo profissional. Como é que a gente poderia definir essa palavra líder nos tempos atuais? Liderar não é um cargo, Denise. Liderar é um processo de influência. Nós aprendemos a exercer esse processo de influência desde o momento que nós nascemos. No útero materno, nós tínhamos reconhecimento, inclusão e afeto durante nove meses. A partir do momento que você nasce, você não tem mais reconhecimento, inclusão e afeto 100%, porque você não tem o útero, né? Você está ali durante nove meses, tá? Você não precisa influenciar ninguém. Você recebe tudo do que você precisa para durante nove meses ser um ser vivo. Só que você não sabe que você vai ter que enfrentar a vida. E a vida não vai te entregar todo o reconhecimento, inclusão e afeto que tinhas no útero materno. E aí, a natureza nos brinda com o controle. Controle é a maneira que nós temos, desde que nascemos, de influenciar as outras pessoas para conseguir reconhecimento, inclusão e afeto. Porque estávamos habituados a ele no útero materno. Então, liderar é isso. Liderar é dominar a forma pela qual eu controlo o outro e a mim mesmo, da forma mais altruísta possível. Porque se você está procurando reconhecimento, inclusão e afeto, porque você tem essa carência, você não está sendo altruísta. Porque você tem que entregar reconhecimento, inclusão e afeto para poder receber. Então, liderança não se trata de você. Se trata do outro. É ele que precisa do teu reconhecimento, inclusão e afeto. Se todos fazem isso, todos ganhamos. O Celso, você falou nessa questão do processo de influência, nesse campo de liderar, ser líder. E aí, também já me veio o encontro, por exemplo, a influência do nosso meio, onde vivemos. Seja na parte da infância ainda, junto com os nossos pais, depois junto com os colegas de escola, momento de faculdade, as primeiras oportunidades no campo profissional. Como também é olhar para esse processo de influência na construção do ser humano? O que acontece é que o sistema educacional, ele não ensina como você exercer influência. As ciências do comportamento, quando são explicadas, são explicadas de forma superficial. E não te entrega método. Então, é como eu vou buscar feedback sem nenhum tipo de problema? Como eu vou convencer a pessoa a me dar feedback? Como eu vou aceitar feedback? Existem métodos científicos para isso, que não são ensinados. Então, você improvisa. Ou você imita aqueles que estão habituados a buscar feedback, que estão habituados a pedir feedback, que aprenderam o método do senso comum e não da ciência. Então, existe uma carência muito grande sobre métodos científicos para exercer influência, que é sinônimo de liderar. Esse manual técnico-científico que você tem em mãos, ensina como exercer influência, não importa se você está influenciando como gestor, como pai, como mãe, como filho, não importa. É uma série de métodos e técnicas para você aprender a exercer influência no seu ambiente, com os teus interlocutores. Não importa se é no ambiente organizacional, se é na família, se é na faculdade, se é com os amigos. Então, é um conjunto das melhores práticas de liderança, das melhores práticas de influência. E como é que você chegou até esse manual, como ser líder diferenciado? E já colocando aqui, pelo tamanho, ele é diferenciado. Ele não é um livro apenas. Ele realmente tem uma outra proposta, uma outra pegada. Como ser líder diferenciado, como é que você chegou até a produção desse teu trabalho aqui? Eu acabei de falar que existe uma carência muito grande no ensino de processo de influência. no ensino das ciências do comportamento, notadamente psicologia. Psicologia é a ciência do comportamento. Então, esse livro é resultado de mais de 40 anos de pesquisa e estudos que eu fiz, ensinando pessoas a exercer influência, a liderar. E é também o resultado de uma generosidade que eu recebi daqueles que me ensinaram. Então, eu aprendi a liderar com mestres, com clientes, que exerciam influência sobre mim. Porque liderar é um processo de influência. E eu começava a perceber, nossa, como ele me influencia bem. Como a Denise tem uma conexão pessoal extraordinária? Como a Denise consegue cativar você só com os olhos? Como é que ela consegue? Aí eu vou lá pesquisar, aí descubro que tem um método científico por trás disso. Para a Denise é natural. Porque ela nasceu com essa aptidão e desenvolveu. Mas para uma outra pessoa, como o Celso, que nasceu introvertido, não é. Aí eu descobri que existe um script. Se você seguir esse script, que é científico, e praticá-lo, você consegue ter o comportamento da Denise. Com a repetição, toma-se natural. No início, é meio artificial. É o exemplo do ator e da atriz. O ator tem a sua personalidade original e a atriz também. Aí ele recebe um script para fazer comédia, para fazer drama. E originalmente, esse ator não é engraçado. Mas se ele é um ator e está interessado em dominar o script, ele vai estudar, ele vai treinar, ele vai ensaiar. E na hora que ele está sendo filmado, ele consegue se comportar. Diferente da personalidade original. Por quê? Porque ele domina o método. Porque ele ensaiou o método. Porque ele repetiu o método. Se ele continuasse, se não fosse apenas um filme, ele iria incorporar aquele script na sua vida. E o que há de mal nisso? Você continua sendo você. Só que você precisa se comportar de acordo com a situação. E tem que aprender como. É o tal ligar e se desligar daquele compromisso, daquela situação em que você se preparou. Exatamente. Para o que você viveu. Exatamente. Então, a coletânea de métodos e técnicas aí é para o público em geral. As pessoas te perguntam, como ser líder diferenciado é só para quem lidera? Se você considerar que lidera é um processo influencer, sim. Porque nós temos ideia, né Celso, até, desculpa tu interromper, mas nós temos ideia, assim, muitas vezes, quando a gente fala em processo de liderança, vai um encontro apenas aquele líder realmente, à frente da sua equipe profissional, aquele líder apenas que se coloca ali profissionalmente, mas como nós colocamos há pouco também, é o processo de liderança, começa pela própria pessoa, depois se estende ao próximo, seja ele no campo pessoal ou profissional. Aqui nós estamos apenas falando de gestores, de líderes profissionais. Exatamente. Se você não consegue liderar a si mesmo, se você não consegue se autoconhecer profundamente, se autodesenvolver com consistência e sustentação, se você não consegue auto-observar os seus pensamentos e auto-analisar os seus pensamentos, as tuas energias, o sentimento que é introvertido e a emoção que é extrovertida vão desencadear comportamentos que podem ser adequados ou inadequados. Então, se você não dominar isso, você fica à mercê do ambiente das pessoas que também não dominam. Qual é a consequência? Conflito, ruídos de comunicação, desentendimentos. Por isso que todos precisam dominar processo de influência desde a primeira infância. E nós estamos falando de psicologia, de ciência do comportamento, aplicados no relacionamento humano. Por que não se ensina isso? E cada vez mais precisamos entender esse relacionamento humano que tem sido muitas vezes tóxicos, pelo excesso de exposições, por exemplo, nas redes sociais. Exato. Muitas pessoas não conseguem entender realmente que aquela grande exposição nem sempre é verdadeira, nem sempre é a essência do ser humano que está ali, esses pontos. Esse é um ótimo exemplo, né? Por que eu estou buscando exposição às mídias sociais? A resposta provável é porque você tem uma carência muito grande de reconhecimento, inclusão e afeto. Então, você se expõe na ânsia de receber reconhecimento, inclusão e afeto. Quer receber inclusão e afeto? Entregue reconhecimento, inclusão e afeto. Entregue. Quantas pessoas são condenadas perante os demais membros do grupo, por exemplo, aquelas pessoas que acabam falando, eu não preciso, eu não me sinto bem com tanta exposição nas redes sociais. É porque realmente essa pessoa, ela não se sente ali tão presente nessa necessidade. Ela não precisa. Não precisa. E é interpretada de uma forma errada por muitas outras pessoas. E não precisa, porque entrega e recebe. Sabe aquela, é dando o que se recebe, né? Perdoando o que você é perdoado. Não estou entrando no mérito da religião. Mas isso são frases que as ciências do comportamento e a psicologia assinam embaixo. É dando reconhecimento, inclusão e afeto que se recebe. Celso, eu estou com um material aqui, como ser líder diferenciado. Mas ele não está disponível ainda para o grande público. Agora em 2023, ele vai estar chegando nas prateleiras. E ao mesmo tempo, a gente sabe que já teve um feedback, porque um pequeno grupo já teve a missão de poder receber esse material em mãos e ao mesmo tempo entregar para ti respostas. Que respostas você recebeu daqueles que ficaram compromissados em ter acesso a esse material? É, principalmente a maneira pela qual eu explico o método e a técnica da liderança, do processo de influência, né? Porque eu fiz um curso com o Jamie. O Jamie é um coach literário. Então, ele explicou para nós, alunos, como você consegue chegar no leitor e despertar a atenção, o interesse dele e o desejo de praticar o que está lendo. Ele falou, olha, se vocês querem que ele tenha um determinado comportamento, já que é um romance de ficção com informações científicas, ele não pode se sentir na obrigação de fazer o que está lendo. Porque ele pode não estar no momento, ele pode não estar bem. Então, você tem que encontrar uma maneira de fazer com que ele entenda o conteúdo técnico como se não fosse ele que precisasse. E aí, eu utilizo o storytelling, que são as historinhas. Então, antes de eu apresentar o passo a passo, de como, por exemplo, dar feedback, eu conto três ou quatro historinhas de situações da liderança em que isso se faz necessário. Com o liderado, com o superior, com o cliente interno, com o filho. Tem historinhas de família, né? E ali dentro da historinha vai o método e a técnica. Então, ele está vendo diálogos, onde o método e a técnica, que ele ainda não sabe qual é, está sendo aplicado. E como é uma historinha, tem sempre um final feliz ou não. Quando o final é feliz, ele falou, opa, será que se eu fizer assim vai dar certo? Se é infeliz, opa, eu acho que eu tenho que fazer diferente. A próxima historinha já diz como. Então, ele acaba de ler, tipo assim, caramba, né? Eu gostaria de fazer dessa maneira. Se fizer daquela, não vai dar certo. A historinha, né? O final foi infeliz. E se eu fizer dessa maneira, vai dar certo. E aí, vem o método e a técnica. Então, a probabilidade dele querer praticar aumenta. Foi esse o feedback. Porque, durante 40 anos, eu sempre expliquei o método e a técnica. E eu procurava encontrar uma metodologia de ensino-aprendizagem que fizesse as pessoas quererem aplicar. E eu sempre tinha uma dificuldade. Ele entende o método e a técnica é incontestável, mas ele não quer. E agora? Eu não posso fazê-lo querer. Eu não tenho influência no livre-arbítrio das pessoas. Eu só posso informar o livre-arbítrio é que decide. Então, eu falei, bom, deixou aprender. Foi o que o Jamie me ensinou. Então, através das historinhas, a probabilidade dele querer fazer o que leu é muito grande. Esse foi o feedback que eu recebi. A partir de quanto já teremos acesso ao livro, ao material, como ser líder diferenciado? Lançamento em março. Porém, se você me permite, aqueles que quiserem encomendar com 68% de desconto, entre em contato comigo. Como é que nós te encontramos? Pelo meu e-mail, é celso, arroba, liderança, diferenciada, sem cedilha, ponto com, ponto br. Ou pelo WhatsApp particular, né? 47-9199-2818. Aí eu vou explicar como você consegue encomendar, diretamente com o meu editor, o livro, com 68% de desconto, você recebe em março em sua casa, pagando o frete correspondente. Celso, depois de tudo que você trouxe para nós aqui, para a gente poder finalizar essa nossa conversa na TV Galega, em poucas palavras, ou as palavras necessárias para definir como ser líder diferenciado, para você, quem seria o líder diferenciado? Ou como definir esse líder diferenciado? Ninguém consegue ser líder diferenciado se não é primeiro uma pessoa diferenciada. Uma pessoa diferenciada está imbuída de um propósito altruísta, de cultivo das virtudes e de um amor incondicional pelo próximo. Muito bom. Muito bom também te receber aqui com o nosso TV Galega. Obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigado. Obrigado a vocês que estão a nossa audiência. É isso aí, gente. Intervalo comercial na sequência. Tem muito mais. A gente vai caminhar para o nosso último bloco, mas, claro, querendo contar com você mais uma participação, mais um envolvimento aqui no Mulheres na Imagem da Cidade. É rapidinho. Eu volto já.